Música 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 Boas pessoal daqui fala Lopes e estamos aqui para gravar um videozinho aqui de GTA 5. Desculpem de eu estar a trazer a câmara assim pequenino, só que é para não ficar muito atrás, não ficar muito à frente do telemóvel. Mas pronto, bora lá começar. Vou continuar aqui a série de GTA 5. Aproveitar aqui e vamos fazer aqui, casa segura, o chinês. Aqui está. Vamos ter com... o chinês deve ser o... Mr. Cheng. Ou o filho do Mr. Cheng, acho que é isso. Parece que sim. Aqui neste bar. Mas... O que é isso? 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 Ele ganha. Ele ganha. Ele ganha. Eu não ganhei ele, ele ganha o. Eu tenho um vídeo. Eu não conheço. Ele é meu filho. Ah meu marido. Que porra! Então, estou novo mano! O que é uma coisa maravilhosa, garoto. De qualquer forma, você pode salvar sua esperança e me dê uma bebida. Eu tenho uma reunião. Ok, mas qualquer outro corpo se torna na minha barra. Eu sinto, eu não vou servir-te. Mr. Phillips. Ah, aqui ele é. Sim, Mr. Chang, prazer em conhecê-te. Não, eu sou o traduidor do Sr. Chang. Mr. Chang, não. Eu sou o traduidor do Sr. Chang. Eu sou o traduidor do Sr. Chang. Eu sou o traduidor do Sr. Chang. Mr. Chang, é muito feliz de conhecer sua conhecida. Ah, sim, ele parece. Eu disse, você é muito bom. Você tem tempo, você tem tempo de me ver. Isso é o meu dia mais bonito. O que é que é que ele está errado? É isso, é isso. Eu sou o traduidor do Sr. Chang. Eu sou o traduidor do Sr. Chang. Não, não vá. Por favor, eu pedi. Se você ir, ele vai embora. Por que eu não me engança? Você não. Mas nós ouvimos que o Sr. Phillips é um grande negócio. Nós pagamos um bom preço. Tudo bem, nós fazemos um parceiro. Nós fazemos um grande dinheiro. Eu estou correndo! Bem, então, eu vou mostrar uma operação. Ok. Só vi por cima. Até aí ou cá, em trás. Não parecia que há uns doidão. Chefe. Os Aztecas. Oh meu Deus, os Aztecas. Ele vai embora. Não, não, não. O Sr. Chang Sr. é muito específico. Ele quer uma boa, 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 uma boa. Pegue-se, porque isto está a fermer. Pegue-se, porque isto está a fermer. O que é a nossa operação? Nós somos parte do movimento slow math, bioregional, locavores só. Sente, Trevor. Você não tem muito tempo. Uou, uou, uou. Manor, Chath. Estes são os nossos convidados, ok? Nós temos o Sr. Chang e o seu... Humble Sir. É muito bom. É mesmo doidão. Muito bom ter em conhecê-te. Trevor, não estamos até logo até chegar aqui. Tudo isto em seu tempo, ok? Senhor, por favor. Vem vejam as a ferroa de atalha. Bu... Se for lá dentro. Há pouco. Ele vai. Não! O Sr. Chang e o seu deus Bioau. E então, devemos pegar as armas? Sim. Ok, ok. Vamos começar o que ele tem. Oh, pois é aquela missão. Clean them up, Chef! Come on! We gotta do something! They're through the gates! Trevor! Look out on the left! They're getting in! They got the whole contingent here! Oh, shit! Now I really am gonna put you out of business! Come on, you Azteca scumbags! Oh, shit! Trevor! Link's cover! Ok, you gotta do it, man. I'm entertaining clients! Don't get hurt! Take care of me! Ah! 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 This is a place of business! Ah! 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 Vamos ver como é que vai ser agora, para quem não é. Isso é extremamente não profissional. Olha eles, eles estão mortos! Ok Tem que haver sempre um hortólico Como é que eles vão meter? Sabe quem é que é o condutor? É dos Onil Vocês já vão perceber mais a frente da história Eles vão para a fazenda dos Onil Continuar Vamos aqui buscar o caminhão do Trevor Vamos já para a próxima missão Quer ser para bombar agora A gente pode aproveitar e fazer já esta para termos a ação Não sei o que é mas É dos... Doidos e estranhos, ok? Estranhos e doidos Estranhos e doidos Mais Mais Ninguém Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá for a nada Meu meu coração está seagido como uma grade Vocêadiu Não meia�ua Você ainda está seagando Está morrendo quando você... É? O que vai? O que vai? V dá? O que vai? Não parecia como nada Não parecia como nada Eu não pensei que era nada Eu não quero dizer nada Vá para isso, velho 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 Quem é que estás a meter? Vou apontar uma arma ou a treva Está bem Vai ser maldito Está igual O pau Está aí no capas Então O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, a sério? E aí, a sério? Vamos lá repetir isto Vamos começar já aí É isso, tal e qual Um, dois Aqui vem um carro já Aqui tenho já um Aqui, aqui tenho outro 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 Aqui, outro, outro Outro Ali, outro Ali Aqui tem número Ninguém fala sobre a minha mãe Vamos lá Aqui tem número O que é que está a disparar? Ah não, está bem lixado Está bem lixado, está bem lixado, estou a fugir agora foi este lado O que é isso, uma reunião família? Não, não, não Não, 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 não Você insulta-me em minha casa É mesmo assim pessoal, é mesmo assim do jogo, é mesmo assim, por causa daquele coisa do Trapper, apanhar arma, temos a arma assim, ok, matamos muita gente, vamos aqui, o braço aqui é uma coisa de vida para enchermos a barra de energia, é isso pessoal, vamos terminar o vídeo por aqui, não se esqueçam, deixem o vosso like, compartilhem-nos nas vossas redes sociais e subscrevam-se no canal, quem ainda não subscreveu, daqui fala Lopes e foi...